Meu nome é Kleber Buzato, sou secretário executivo do CIMI e venho manifestar apoio ao projeto de olho nos ruralistas que se propõe a ser um observatório do agronegócio no país pela importância estratégica dessa ação política de observar, de informar a sociedade sobre todas as ações do agronegócio, especialmente no que diz respeito a conflitos e a violências que são cometidas contra comunidades tradicionais, povos indígenas, camponeses, ambientalistas em nosso país. Então, isso é um projeto de interesse da sociedade para o qual nós manifestamos apoio e pedimos o apoio de todos a este projeto. Legenda Adriana Zanotto